Dança se souber Deixaram o moço e até as crianças ficaram Que solta o sujeito Ela é um perigo Mão na cabeça, mão na censura Um pra frente, o outro atrás Agora ninguém pode se mexer Mexendo a cabeça, mexendo as mãos Se é mais um pato, PL Vem que vem, entra no clima Se não sabe a brincadeira Deixar o soco, ele é um perigo Deixar o soco, pira, pira Soco, bate, soco, pira Soco, bate, soco, bate É soco, soco, bate, bate Soco, soco, pira, pira Soco, pira Seja garçominho E eu fico maluco Deixar o soco Deixar o soco, ele é um perigo Eu sou muito des... Tem, 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 tem É o dono, tem, 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 tem Pai, pau HD, manda pra elas Me deixa senha, me faz viajar, te arrepiar Daqui, da nine, ela é um perigo Eu, eu sei que vai gostar da lista O que é isso? Esse é o Didincho Grava-grava meu fuzil, só não mostra meu rô Grava-grava meu fuzil, só não mostra meu rô Ele é o Pini O Gato Eu já te perdoei, quero te levar a sério Não liga pra fofoca, eu quero você como eu quero Tu sabe que elas me querem, mas eu não sei quem eu quero Eu quero você como eu quero E na minha linda que brota aqui no cerrão Ela terminou comigo, falando que eu não ia encontrar ninguém melhor Dick, Dick, Donnie, ela é o Pini Eu já sei esquecer que em 2024 ninguém fica só Tem gente demais do mundo, pra você só charrapando pela mão Papela é só papo com o D-Quarantão Eu trabalho por porão e não vejo bisco alemão Dick, Dick, Donnie, ela é o Pini Tô lá confuso e resolvi queimar uma bomba Pra pensar nas criaturas Dick, Dick, Donnie, ela é o Pini Esse teu jeitinho louco me complica Larga até a vida, pensa em sossegar Difícil foi pra tu cumprir E nessas fases me dá só uma Ah, 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 ah Chaca querendo beber Já vinha pagar sem dor Não posso beber PD, aqui eu são culminou I'm still, 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 I'm already struggling Di Di Donis, ele é o GD Posso mais possu da vida ouca Muito envolvidão e não me apergo nessas roupas Queda sentada, l�ndo, deixa me tirar o copo Ele é o menino Tá colocadão Nas dadas de romance eu não sirvo pra isso Muito envolvidão e não me apego nessas mãos Essa daqui é da acertadão Eu sei que é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Toda a vida é da estrada Ele é o menino Eu sei que busca ela que é bigode Eu sei que é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Hoje eu vou te contar um segredo Eu vou te falar mulher que eu sinto por você Já sou seu amigo faz um tempo Mas eu não sei se é do que fez eu me corromper Eu tava acertando você 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 Muito envolvidão e não me apego nessas mãos Queda sentadão Brota a chapa e tira a mão D, D, Dani Ele é o menino Mas dadas de romance eu não sirvo pra isso O UMS é brabo Eu senti me acabo Eu senti me acabo Avistei a vítima que vou machucar Dizem, pecai, espirulaça Dizem, dê, Dani, ela é o perigo Espirulaça, a chova da barra Ontem eu sonhei que tava no serrão Com vários tubos de lança e uma troca de tentão Ontem eu sonhei que tava no serrão Com vários Para a hora que é carim, outra hora ela quer taro Ela quer dar coisa, fé de beijo, depois dele Uma hora quer carinho, outra hora ela quer carinho Na doida e pede beijo, depois dele Uma hora quer carinho, outra hora ela quer carinho Ela quer carinho, outra hora ela quer carinho D, D, Dani, ela é o filho Já que você duvidou do que sou, cara Do time acerto depois do baile Vai, vai, tiki, tiki Eu vou fazer o presente que eu te trago Que 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 cê quer daqui? Pede no ouvido de ti Se quiser dividir umas vidas, nós troca um par Pode ficar tranquilo, eu vou agir com o fã Falar sobre problemas, sabe mais me agarrar Aquele que não soube é, vai tirar tua roupa Eu te uso e você me usa Então tira minha musa Eu te quero até de manhã Vem tirar minha musinha